Líder de audiência quando o assunto é putaria DJJV de Vila Velha, porra O mais capacitado quando o assunto é putaria Puzue, 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 Puzue Vocês tá escutando o som que eu fechava Puzue, 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 Puzue JV de Vila Velha, JV de Vila Velha Tem que respeitar o brabo Sobe a favela, ela sai do assado Tá pra sentar pros moleque brabo Ela é humilde e desci do santo Vou convidar ela lá pro meu barco Se prepara mulher, tira sua lanjeira Puza sua criatividade pra sentar pra mim Escolhe o que tu quer, para a posição Que o DJ JV te dá colocadão Que o JV de Vila Velha Que o MC é IB Vai jogando essa cheira aqui em cima do seu bandido Jogando o abertão Jogando o abertão Vai jogando essa cheira aqui em cima do seu bandido Jogando o abertão É pé, 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 Faz o movimento, baile em força pra fluir Seu nome é pior, ela não me dava atenção O tempo passou, logo lancei um foguete Agora ela me quer Só que agora eu tô batando a fuso O jeito que eu quiser Dinheiro no poço, me peçaram assim Pesado de hoje, faz melhor bandida Hoje não está chefe, hoje não está chefe Nós chegamos com a grana, ela chega no boquete Hoje não está chefe, hoje não está chefe Nós chegamos com a grana, ela chega no boquete Idê de audiência quando o assunto é putaria DJJV de Vila Velha, porra O mais capacitado quando o assunto é putaria É revoada de bandido, de bandido, de bandido Faz as piranha que transa, ataca a barinha e lança Fica ciente, hoje tu tá fodida Deixa ela louca de droga, que hoje ela vai dar pra tropa Ah não, pra tropa não, hoje é pra quadrilha Leva pro queixar lá dos moleque, o que lá é liberal Tá bom, normal, humor dia legal Tá bom, normal, humor dia legal Tá bom, normal Vem cá, vem cá, boca devagarinho No boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Vem cá, boca devagarinho No boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Eu sinto falta da mamada Com carinho que só ela sabe dar É VUQ, 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 VUQ Quando a jovelha passa língua na piroca Dá vontade de gozar Cê tá forte, cê tá bruto Cê tá forte, cê tá bruta O JV que taca na chota É VUQ, 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 VUQ Jota B de Vila Velha Jota B de Vila Velha Tem que respeitar Tem que respeitar Líder de audiência quando o assunto é putaria DJ Jota B de Vila Velha Porra, o mais capacitado quando o assunto é putaria E eu